E aí gestar, convida de lá, que eu convido de cá Faz a rodinha com vidas amiga, fica a vontade Faz a rodinha com vidas amiga, fica a vontade Sei que gosta de sentar, então senta na sacanagem Sei que gosta de sentar, então senta na sacanagem Hoje tu tá bonita, tudo pode acabar bem Hoje tu tá bonita, tudo pode acabar bem Tu me chama de atrevido e eu te chamo de neném Hoje não vamos ao shopping e nem tomar café Hoje é dia de baile e tu vai rebolar mulher Hoje é dia de baile e tu vai rebolar mulher Faz a rodinha com vidas amiga, fica a vontade Faz a rodinha com vidas amiga, fica a vontade Sei que gosta de sentar, então senta na sacanagem Sei que gosta de sentar, então senta na sacanagem Hoje tu tá bonita, tudo pode acabar bem Hoje tu tá bonita, tudo pode acabar bem Tu me chama de atrevido e eu te chamo de neném Tu me chama de atrevido e eu te chamo de neném Faz a rodinha com vidas amiga, fica a vontade Faz a rodinha com vidas amiga, fica a vontade Sei que gosta de sentar, então senta na sacanagem Sei que gosta de sentar, então senta na sacanagem Hoje não vamos ao shopping e nem tomar café Hoje não vamos ao shopping e nem tomar café Hoje é dia de baile e tu vai rebolar mulher Hoje é dia de baile e tu vai rebolar mulher Faz a rodinha com vidas amiga, fica a vontade Faz a rodinha com vidas amiga, fica a vontade Sei que gosta de sentar, então senta na sacanagem Sei que gosta de sentar, então senta na sacanagem Hoje tu tá bonita, tudo pode acabar bem Hoje tu tá bonita, tudo pode acabar bem Tu me chama de atrevido e eu te chamo de neném Tu me chama de atrevido e eu te chamo de neném Hoje é dia de baile, tu vai rebolar mulher Se inscreva no canal e 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 se inscreva no E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no canal E se inscreva no E se inscreva no canal 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 E se inscreva no E se inscreva no canal 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 E se inscreva no canal